Olá, Fera Prevup, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Lúcio, do componente curricular de História, e hoje nós vamos falar um pouquinho da sociedade mineradora, um pouquinho da prática, que é do ato da produção do ouro, da mineração, a administração portuguesa na região do ouro e a sociedade do ouro. Veja só, vale lembrar que a produção do açúcar foi a principal atividade econômica do Brasil colonial durante os séculos XVI e XVII, sendo ultrapassada do século XVIII pela mineração. Em 1693, abutantes jazidas de ouro foram descobertas na região, hoje ocupada por Minas Gerais. A notícia se espalhou e milhares de pessoas das mais variadas origens rumaram para lá em busca de riqueza. A coroa portuguesa, a fim de impor uma administração mais rígida e garantir sua parte dos lucros, publicou em 1702 o Regimento Aurífero, que regulava a extração mineral. O documento criava as Intendências das Minas, governos quase autônomos que prestavam satisfação a Portugal. Em 1720, a região mineradora, então parte da Capitania de São Vicente, foi transformada em uma nova capitania, a Capitania das Minas Gerais. As áreas de ocorrência de metais preciosos foram divididas em lavras e faiscações. Lavras eram faixas de terra de grandes proprietários escravistas, e as faiscações eram extrações individual, familiar, sem presença de escravo. Quem se dedicava à extração devia pagar 20% do ouro encontrado à coroa, o quinto. Em 1720, em razão da sonegação, foram criadas as casas de frutições, nas quais o ouro e pó eram transformados em barras e tinham o quinto extraído. Só era permitido a exportação do ouro fundido. Dez anos depois, a coroa criou um novo tributo à captação, que incidia sobre o número de escravos usados. Formada a sociedade do ouro, a sociedade mineradora, era formada por pessoas atraídas pela possibilidade de enriquecer garipando o ouro. A sociedade mineradora era bem diferente da açucareira. Não havia latifúndio. A população era organizada em núcleos urbanos. Além disso, a mobilidade social era muito maior, e o trabalho livre muito mais significativo. surgiu pela primeira vez no Brasil uma classe média, constituída por artesãos, barbeiros, médicos, advogados, tropeiros, soldados, entre outros. No espectro social, eles ficavam acima dos escravos e abaixo dos grandes comerciantes e donos das minas. Esse extrato intermediário da sociedade mineradora é o embrião da atual classe média brasileira. A mineração favoreceu o surgimento de núcleos urbanos e o aumento da população. Também levou a uma integração do mercado interno, pois o Sudeste passou a comprar gado do Sul e escravos do Nordeste. Revise, leia, estude, faça o mapa mental da sociedade mineradora e se embora prévupar. Boa sorte a todos!